Oi, oi! O vídeo de hoje é pra falar de um produtinho da China. Vocês sabem que de uma maneira geral eu sou uma grande defensora de produtos de maquiagem da China. Eu acho que é uma opção barata e que, né, dentro assim das possibilidades, são produtos bons, assim. É claro que você não pode comparar uma cópia da China da Naked com a original da Naked, que custa 10, 20 vezes mais. Eu acho, assim, que dentro do que é possível, se falando de um produto que é muito barato e feito na China, são produtos bons, né. Já teve coisa que eu comprei na China que não deu certo. Eu até postei uma vez um vídeo de um vestido que eu comprei na China que foi, assim, né, feio total. Vou deixar linkado aqui pra vocês, é um vídeo um pouquinho mais antigo. E hoje, de novo, eu vou falar de um produto que eu não gostei. Eu acho que é legal também eu falar de produtos que não deram certo, porque eu ajudo vocês, né, a economizar um pouquinho de dinheiro, gente, porque não tá fácil pra ninguém aqui. Hoje eu vou falar de cílio postiço. Há um tempinho atrás eu comprei essa caixinha aqui de cílio postiço, né, vocês podem ver bem que é feito na China. Feito em Taiwan. E vem vários pares de cílio, tá vendo? Cada aqui tem ainda, tem cinco, e tinha mais um, dois, três, quatro, cinco também. Então vem dez pares de cílios, todos iguais. Vou aproximar pra vocês verem como é que eles são aqui. Então, é assim, normal, não é um cílio, assim, cheio demais, né, que eles são super, parece um leque. Né, assim, é um que fica, assim, relativamente natural, né, aqui nos cantinhos eles são mais curtinhos e no meio eles são mais compridinhos, né, assim. Né, eles vêm pregados nessas, é um adesivinho com essas bolinhas aqui nas pontinhas. E é isso, vem a caixinha cheia. Eu acabei de olhar no site da China, no site que eu compro, que chama Buy in Coins, essa caixinha tá custando cerca de 2 dólares e 10 centavos. Os mais cheios custam um pouquinho mais caro e tem, sempre tem algum outro que tá um pouquinho mais barato na promoção. E vende também só um, ou caixinha com três, mas essa caixinha com 10 tá 2 dólares e 10 centavos. Agora, pensa bem, se pagar 2 dólares em 10 pares de cílios postiços, né, aqui, vamos colocar, aí, aqueles da First Kiss custam o quê? Uns 15 reais? Tem muito tempo que eu não compro porque, né, eu achei que eu fosse ficar um ano, né, sem comprar cílios postiços. É, já tem tempo que eu não compro o da First Kiss, então, é, eu não sei mais ou menos quanto que tá, mas vamos pôr uns 15 reais, um par, né, Enquanto esse aqui tá 2 dólares, 10 pares. É claro que você pensando no preço, você não pode comparar, né, um cílio que custa 15 reais pra uma caixa com 10, que custa, vamos colocar aí o dólar a 4 reais, vamos colocar bem alto, né, pra, né, que vai ficar 8 reais uma caixa com 10 cílios, enquanto um cílio custa 15 reais. Então, assim, você não pode comparar porque a diferença de preço é muito grande. Mas, não deu certo. Realmente eu não gostei, eu não acho que vale a pena comprar nem pelos 2 dólares. Então, olhando assim, não tá mal, né, o cílio. Ele é bem comprido, então, assim, pro meu olho eu tenho que cortar um pedaço, né, ele vai ficar bem, bem aqui, vai ficar aquele cílio enorme bem aqui no cantinho do meu olho, Então, eu corto um pedacinho. É, o cabelinho dele, o cílio dele, não é assim, porque tem uns que a gente acha que parece até que é de plástico, né, não é, não é desse, ele é até assim. Parece mesmo, passar na mão assim, parece mesmo assim, um cílio. O que eu não gostei dele foi que eu acho ele duro. Não o cílio, mas a tirinha que prende o cílio, sabe? É uma tirinha, assim, que não acompanha a curva do olho, sabe? Porque o nosso olho é meio assim, né? Além de fazer assim, o cílio tem que acompanhar essa curvinha do olho, ele não acompanha, eu acho que ele fica, assim, reto. É como se estivesse colocando uma coisa, assim, completamente dura e reta no olho, sabe? Pensa assim, um, um, assim, sabe? Ele não faz assim, ele fica assim, sabe? Então, assim, é muito difícil de colocar de um jeito que fique bom. Aí eu resolvi cortar ele na metade, vocês vão colocar só mais assim pro cantinho externo, né? Tá aqui a metadinha de um deles, né? Mas continua não dando certo e, na verdade, eu achei que ficou até pior. Porque, como assim, ele, eu cortei ele na metade, ele acaba com o cílio já comprido, né? Ele não acaba com o cílio curtinho. Então, assim, eu não sei se eu tô conseguindo ser clara pra vocês, porque que eu não gostei deles. Sabe, ele não mistura bem com os cílios e olha que eu já tentei várias vezes, né? Eu já usei vários, né? Teve uns, assim, que eu usei, que eu tentei tantas vezes colocar que eu enchi tanto ele de cola que eu joguei fora, né? Então, assim, não rolou. Vamos curtir. Não acho que vale a pena nem por dois dólares. Eu acho, assim, que se você nunca colocou cílio postiço e quer, assim, vou comprar um bem baratinho pra treinar, não serve. Nem pra isso ele não serve. Porque, como ele é muito duro, ele é muito rígido, ele é ainda mais difícil de colocar. Porque você vai colocar e vai ficar vendo que tem cílio postiço. Ele não mistura bem com os cílios, sabe? Com os cílios naturais. Que é uma dificuldade que eu não tava tendo com outros cílios. Eu pego o espelho e vejo, assim, um toco de cílio postiço no meu olho. Não, gente. Não fica bom. Não mistura com o cílio natural. Não acho que vale a pena. Mesmo eu sendo super fã de produtos da China, tem vários que eu acho que vale a pena, sim. As paletas de sombra, de blushes, né? Já fiz um vídeo também mostrando os pincéis, que eu acho que vale a pena comprar. Mas os cílios postiços eu não gostei, nem sendo tão baratinho. Então, sorry. Mas esse produto também foi um fail. Um produto da China que eu não curti. Né? Daqui tá bom, né? Mas, não, gente. Não, acho que vale a pena. Acho que é melhor pagar um pouquinho a mais. Se tem um cílio que você vai dar conta de colocar, que vai ficar bonito, né? Que vai ficar aquele cílio, né? Bem bonitão. Seja mais cheio, ou seja mais pro lado natural. Então, gente, não. Não compre. Junta dinheiro, compra um daqui, compra um melhorzinho. Que, desculpa. Que eu acho que vai ser a melhor. Então, é isso. Eu acho que, né? Eu já falei o que eu achei dos vídeos da China. Eu vou pedir desculpa mais uma vez pelos ruídos lá de fora. Eu espero que não tenha incomodado o carrinho da mamãe. Que passa toda hora, gente. Ele passa aqui na porta da minha casa umas 10 vezes. Mas, enfim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade. E de dar um joinha aqui no meu vídeo pra ajudar na divulgação. Vamos me ajudar a mexer aqui nesse canal. Tá bom? Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.